Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido e simplesmente como Larissa Manoela do Mundo do Atrap E o que que acontece com meus cabelos jogados ao vento Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui que eu acho que eu fiz uma vez só no canal, tá ligado? Acho que foi uma vez só e não foi como eu tô fazendo aqui agora nesse formato de vídeo Mas hoje a gente vai reagir aí ao álbum vazado de XXXTentacion Que nada mais é do que o álbum Skins, rapaziada Se você não sabe até o presente momento no qual eu tô publicando esse vídeo aqui Provavelmente eu já postei um vídeo pra você falando que o álbum foi vazado, tá ligado? E você consegue encontrar ele aí facilmente na internet, tá? Não vou mentir pra vocês que, mano, eu achei rapidinho Eu também recebi vários links, né, por intermédio de vocês E, mano, vocês vão conseguir baixar e tudo mais Nossa, mas que porra Mandar nude agora, caralho Mas o que acontece? Vocês vão conseguir baixar Então eu resolvi fazer o que? Mano, eu falei, vou escutar o álbum com vocês e vou trazer um formato de vídeo no qual eu não tome um strike, né? Tá ligado? Pra mim também não se fuder no bagulho Mas eu vou escutar as músicas e compartilhar pra vocês um pouco E depois também vocês vão passar as suas opiniões no comentário, tá ligado? Então vamos escutar o álbum de X Já deixo bem claro pra vocês que eu não vou poder deixar a música tocar por completo pra vocês Ou então o que vocês vão fazer? Vocês vão escutar o álbum aí? Ou vocês vão escutar o pedaço da música comigo? E eu vou compartilhar o que eu achei pra vocês Mas provavelmente vocês vão escutar o álbum todo também Porque se eu pôr a música toda aqui, o que acontece? O vídeo é bloqueado pro mundo todo, entendeu? É bloqueado pro mundo todo Então eu vou colocar algumas partes pra que, vamos dizer, que o bot do YouTube não detecte E eu consiga mostrar a minha reação pra vocês E a primeira música aqui leva o nome de Introduction, tá ligado? Que eu não sei o que é Então vamos escutar aqui o que é isso Deixa eu aumentar o volume de Tim também, né? O que que acontece? O primeiro, vamos dizer que é a música aí do álbum, tá ligado? A primeira música do álbum basicamente ela é uma introdução, né? Como o próprio nome já diz E ela diz o seguinte, tá ligado? Olá, você veio aqui em busca de lançamento, né? Sentindo a necessidade de inspirar a sua alma Quer desaparecer para algum lugar que você pode sentir fora da sua pele? Bem, você encontrou um, um lugar dentro da minha mente Basicamente é uma voz de robô, tá ligado? Que diz isso aqui pra vocês Já tô deixando bem claro E como vocês escutaram um pedacinho aí Como vocês sabem, eu não posso deixar tudo Mas quando você pega a tradução Você vê que é tipo como se fosse Uma espécie de adaptação Pra você já entrar de cabeça no álbum, tá ligado? Que como consequência Parece que a gente vai ter todas as faixas Um porquê de ela ser escolhida naquele momento, tá ligado? Ou seja, já é uma introdução até que interessante E pra quem manja do inglês é mais interessante E ainda pra quem não manja E às vezes procura como que significa Ou o que que ele tá falando Também é algo interessante Pra você que não quer procurar Infelizmente não vai agregar tanto A música Bad Então aqui a gente tem por exemplo Como segunda faixa do álbum A música Bad Que eu já vi escutado Já reagi pra vocês Então aqui não tem muito o que falar sobre a música Basicamente vocês já sabem a minha opinião sobre a música Quem acompanha eu sabe Que eu achei a música um pouco repetitiva Mas é porque ela também não foi terminada, né rapaziada? O X não teve a possibilidade de conseguir terminar essa música E o pessoal queria lançar Porque tava muita gente pedindo e tudo mais E a música até que foi bem aceita pra caramba E é uma música, vamos dizer que De maior relevância dentro do álbum É uma música interessante e tudo mais Mas como eu já escutei Não me causou uma Vamos dizer que uma impressão Tão boa Quando eu escutei pela primeira vez Mas enfim, Bad é uma música legal Eu estava dando uma olhada aqui rapaziada E eu vi que Bad não é a segunda música do álbum, tá? Então eu já quero deixar bem claro pra vocês Que eu vou organizar aqui De acordo com a tracklist que foi revelada pra gente Mas na pasta aqui ela veio com a numeração errada Então a próxima música que a gente vai escutar Leva o nome de Guardian Angel, tá ligado? Ou seja, vamos escutar essa música aí Pelo que eu vi aqui a numeração tá um pouco errada Mas enfim, isso não vai interferir tanto Porque vocês sabem que só foi a primeira música Mas vamos lá Que a segunda música real mesmo é Guardian Angel Vamos escutar Parece a Jocelyn Flores ao contrário O que que acontece? Aqui já dá pra gente ver que é o sample de Jocelyn Flores Ao contrário, tá ligado? Aqui já tá escrito, tá ligado? Ó, o instrumental da música é uma reversão de Jocelyn Flores Que foi a primeira faixa do álbum Seventeen do X, tá ligado? E mano, pelo que parece que eu não sei se é o que me parece Mas ele canta ao contrário também, tá ligado? Mas depois ele diz algumas coisas E basicamente nessa música a gente tem Se você ler a tradução É uma referência direta a Jocelyn Flores Como um anjo da guarda, tá ligado? Que sempre acompanhava ele e tudo mais Então aqui tem um bagulho que me chamou bastante a atenção Que é isso aqui, ó Peço desculpas porque eu não pude ver a dor Em seus malditos olhos Porque um negro fez você sair com o seu coração Entre dores diferentes Não pude ver isso quando você não estava chorando Ou seja, é uma música bem legal, bem diferente E eu acho que vai chamar bastante a atenção Porque, tipo, Jocelyn Flores ao contrário Foi um bagulho que particularmente eu não esperava Provavelmente a letra é muito tocante, tá? O que que acontece, rapaziada? Essa música basicamente chama, vamos dizer assim Que comida no trem Ou seja, uma refeição dentro do trem E ela, quando você pega a tradução Ela passa a visão do que? Um monólogo, tá ligado? Que nada mais é do que pra você questionar Tudo que tá acontecendo E o monólogo, ele apresenta o que? É, quando você tá buscando alguma coisa Você vai pro céu ou pro inferno, tá ligado? E dentro da música, o X-Meu que narra Toda a trajetória Provavelmente vai sair Lesas Legendadas pra vocês, tá ligado? Eu tô falando isso aqui depois de eu ter Analisado a música E o que que acontece? Ele narra o monólogo dentro dessa música E basicamente, antes que as pessoas descobram Não sei se elas tão indo pro céu ou pro inferno Referente a consequências que aconteceram Dentro da viagem do trem, tá ligado? Que elas são sequestradas e coisas do tipo Basicamente elas morrem antes de saber Se elas vão ou não, entendeu? É tipo pra refletir sobre a sua vida Se você tá indo no caminho correto É um som bem diferente Mas particularmente eu curti demais Só um pouco mais animado Esse cantado do X é foda demais, mano É relaxante a música, entendeu? Olha esse beat Bem diferente A música, rapaziada, leva o nome de Uoa Como eu deixei já escrito pra vocês aí E ela basicamente, se você pegar a tradução Todas as músicas aqui eu vou pegar E comentar sobre a tradução pra vocês, tá ligado? Até porque se eu não comentasse sobre isso Não teria, vamos dizer, uma reação bem interessante Da hora você entender o que que tá passando, tá ligado? Mas, mano, a música fala sobre o X Todos os seus problemas do passado, tá ligado? E, mano, como ele sustentava a sua família Como ele pensava, tá ligado? E como ele sempre disse pra sua mãe Que ele iria se sobressair Se tornar um cara relevante na vida No que ele curtia fazer Que era a música, tá ligado? Um bagulho que chama bastante atenção, rapaziada É que o refrão dessa música É muito parecido com a música Number, tá ligado? Do álbum Question Ou seja, a música é bem interessante Um beat um pouco mais empolgado Eu particularmente gostei É uma música, vamos dizer aqui Mais dançante E dentro desse álbum Se encaixou da hora, tá ligado? Eu gostei bastante Acho que é uma música bem da hora mesmo E, pô, curti pra caramba O que ele passa, tá ligado? Ele, basicamente, tem uma parte Que ele diz isso aqui, ó Todos os meus dias eu estava chorando Todo o meu amor estava em meus olhos Disse a minha mãe Eu vou brilhar Para o meu amor Eu vou sim Ou seja, você já vê aí Com o moleque Pô, o cara fugia do padrão De todo mundo da nossa sociedade, tá ligado? O cara era diferente, mano A próxima música aqui No caso, seria a música Bad, rapaziada Mas como eu já reagi ela pra vocês E, no caso, dentro desse vídeo Que ela foi a segunda do álbum aí Ou seja, já vou pular ela, tá ligado? Porque eu já vi Espero que vocês entendam aí Um pouco dessa cronologia Que foi alterada aí Dentro do álbum Instrumentalzinho de violão, né? Bem agressivo Essa é a real Nossa Caralho A música Starring at the Sky É uma música que me impressionou muito Tá ligado? Como eu provavelmente já pus na reação pra vocês Ela começa de boa E depois ela vira um hop Tá ligado? Meio que o metal Bastante pesado E logo eu me relacionei A um, vamos dizer aqui Sniper Que é o que a gente chama de uma prévia Que o X mostrou no seu Instagram Quando ele era view E tudo mais Mas quando você pega a tradução da letra Ela passa o quê? Nada mais do que dor e solidão Tá ligado? Principalmente pelo começo Que é a parte que ele tá cantando Eu estava olhando para o céu Cantando canções tóxicas Eu estava olhando para o céu Gritando palavras sem remorso Forcados apontados para o meu coração Eu estava olhando para o céu Ou seja, o cara fala de dor e tudo mais Daquilo que ele sempre falou Durante toda a sua carreira Mas é uma música que me impressionou muito Por tipo assim Tava de boa e Vira para um metalzão Tá ligado? Eu particularmente Quem me conhece Sabe que eu gosto muito de rock Eu escuto muito rock Não é só trap Que eu escuto para vocês Eu sou bem Vamos dizer que Eclético Tá ligado? Quem sabe que Eu sou fã de Leandro e Leonardo Para você ter ideia Então tipo assim Sou um cara bem diversificado mesmo Mas gostei bastante da música Olha o papai aí Bem diferente a pegada Parece um álbum de rock Tá ligado? Cadê o Tiu Tiu X? Que faixa diferenciada né meus amigos O que que acontece? Uma das faixas mais diferenciadas do álbum Não é mesmo rapaziada? Acho que todo mundo conseguiu enxergar isso Tá ligado? A faixa já começa ali com um riff de guitarra Bastante envolvente e pesada E depois já entra ali com a bateria Estralando nos pratos Tá ligado? E mano Essa música particularmente Se eu não vou negar pra vocês Eu acho que é uma das que eu mais gostei até agora Nas que eu escutei no álbum Tá ligado? Sério mesmo Gostei muito mesmo One Minute Juntamente com o Kanye West aí É uma das músicas muito boas Eu já lembro aí também Que ela já havia sido vazada No Instagram do X Tá ligado? Mas é Poucos dias antes dele morrer Mas o que acontece? A música discute bastante Questão de ódio Inveja também Esses assuntos mais agressivos E tem versos bastante Que empolgantes Se você pegar aqui Eu não vou falar Porque mano Tipo A música é essa Que eu vou pedir muito Pra vocês olharem a letra E seja onde que vocês querem ver Tá ligado? Porque a música Ela é bem agressiva mesmo E tem palavras aqui Que não são muito family friends Mas enfim Gostei bastante da música Pô Uma das melhores faixas Até agora Tá? Uma música mais calma Agora parece? Eu até peguei a música Nossa! Olha isso mano Isso aqui é Nossa! Ouro pros meus ouvidos Olha a voz Esse moleque Cara Uma das melhores buscas desse alma Tá ligado? Quem me conhece Na minha essência Sabe que eu gosto Demais Mas demais Mesmo Tá ligado? De violão acústico Tá ligado? Pra quem não sabe Eu toco oito instrumentos Baixo, bateria, guitarra Violão acústico Ukulele Teclado Gaita e também Viola caipira Ou seja Eu gosto Eu gosto demais E a música Quando você pega A tradução Ela faz uma referência Direta A Gênesis Que foi revelada Esses dias Pra gente Que nada mais é Do que A mãe do filho de X Tá ligado? E ele fala Mano Que só quer Mostrar coisas E tudo mais Ele meio que Implora por uma mulher Dentro da música Tá ligado? E mano Possa Não tem nem o que comentar Dessa faixa não Parabéns mano O moleque era Diferenciado demais Caraca mano Olha isso Como que a gente Perde um moleque Desse mano Conheça esse beat É de uma música Esse Nissinho Olha esse flow Essa música aqui Que basicamente Leva o nome de I Don't Let It Go Tá ligado? Diz basicamente Eu não deixo ir Ou eu não deixo você ir E o que que acontece Rapaziada? É uma das músicas Com flow também Bem diferenciada Dentro da música Achei um pouco Diferenciada Tá ligado? É uma música Que me chamou Bastante atenção Tá ligado? E mano Pô Achei bem da hora E pá Você pega a letra Ela fala bastante Um pouco sobre Relações com mulheres Também né mano Conselho vocês A verem todas as letras Das músicas Que vocês escutam Tá ligado? Mas basicamente É uma música Bem diferente mesmo Tá ligado? E pô Curti demais Eu acho que Esse comecinho aí Esse beat Eu não lembro Mas eu já escutei Em algum lugar Só não lembro Qual a música que é Tá ligado? Mas se eu não me engano É do Rich The Kid Tá ligado? Esse comecinho Do beat aí Eu quero ver Eu vou lembrar aqui agora Quer ver? Aqui caralho Eu falo pra vocês Quando eu falo pra vocês É mano É que eu lembro Tá ligado? A música chama Bring It Back Tá ligado? Do Rich The Kid Aqui ó Ó Falo pra vocês mano Quando eu falo pra vocês Que eu escuto o bagulho É porque eu escuto É tudo Mano Vem pro foot Caralho Nossa Arrepiei mano Olha já peguei o tom Que música é essa Meus amigos Pra fechar o álbum Com selo de ouro De platina Isso aqui tem que pegar Diamante mano Rapaziada Essa é uma das músicas Mais sentimentais Do álbum Tá ligado? E quando você pega a letra Ela faz referência a quem? A ex-namorada do X Tá ligado? Que é a Geneva Então tipo Ele meio que fala De decepções amorosas E que ele não Põe muita fé No amor mais Tá ligado? Mas a música Tipo A forma como ele canta O instrumental Mano É muito Mas mano Eu arrepiei todinho Tá ligado? Como vocês sabem Eu não deixei a reação toda Pra vocês E cara Mano Que música Tá ligado? Essa música Fechou o álbum Assim com Com chave de ouro Tá ligado? Olha isso cara O álbum que o cara fez Esse álbum Demorou um ano Pra ser lançado O cara há um ano Já tava dez anos À frente De metade dos caras Que tão na cena hoje Tá ligado? Então tipo assim Mano Essa música é demais Mano E rapaziada Eu sei que esse vídeo Ficou um pouco extenso Mas a minha conclusão Pra vocês é que Vai ter gente Que vai falar Que esse álbum aí Não foi um dos melhores Álbuns do X Que o Seventeen É melhor Que o Question É melhor Mas mano Isso aqui passou Uma mensagem De outro mundo Tá ligado? Mano Sabe? Isso aqui mano Mostra pra você Ele é a essência Do artista Tá ligado? Como o cara era diferente Mano Era diferenciado demais Tá ligado? E pô mano Quem curte realmente O artista Tá ligado? É nessas horas Que eu me lembro De todo mundo Que veio em cima de mim Tá ligado? Falar Nossa mano Você ganhou hype Na morte do cara Tá ligado? Mas mano Todo mundo aí Que enxerga A verdadeira essência De mim Sabe que eu trouxe Notícias sobre o cara Mano Não é por dinheiro Nem nada Pra quem me conhece Eu nem vivo Isso aqui mano Eu tenho minha própria vida Eu tenho uma faculdade Eu tenho um emprego bom E mano Você pega isso aqui E você vê mano Realmente toda mensagem Que eu passei Que eu informei Para as pessoas Valeu a pena Tá ligado? Porque até isso aqui Chegar nas nossas mãos Tá ligado? Isso aqui é um presente Sério mano Sem base Tá ligado? Então mano O álbum pra mim Tá perfeito Tá ligado? Não tem Mano Não tem falta de nada Tá ligado? Pra mim tá bom demais Tá melhor do que muito álbum Que eu vi esse ano aí E cara Parabéns mano Que a gente teve Um dos melhores artistas E graças a Deus Aí mano Eu pude compartilhar Com vocês notícias Sobre um dos melhores artistas Que já existiu Na atualidade Tá ligado mano? Foda demais mano Mas esse foi o vídeo Aí rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Sei que no final Eu me emocionei Um pouco Vou chorar pra vocês Que ninguém nunca vai ver Eu chorando na vida Eu não compartilho Pra vocês nada chorando Então mano Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar Me seguir Saber de tudo que eu tô fazendo E trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado Em tudo que acontece No mundo do rap Do trap Do hip hop Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo Rapaziada